E vai chegando a noite e a gente tem que trazer o que? Lógico, a gente tem que trazer aquele memezinho pra dar aquela relaxada no nosso corpinho de Barbie, né? Depois de levar tanta pancada o dia inteiro, a noite tem que ter aquele momento de relaxamento. E hoje vamos dar continuação a um vídeo aí de ontem e ontem. Oi, oi, eu sou o Vini e seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês BTS Memes BR Tente Não Rir Com BTS. A gente parou aonde nesse miserável desse vídeo que fez a gente rir ontem, anteontem no caso, né? A noite toda, paramos ali no momento de um bicho que pousou no percocinho ali do J-Hope. Então, gente, se você curte o vídeo aí de memes e ainda não é inscrito aqui no canal, primeiramente seja super bem-vindo, lógico, e segundamente e terceiramente, segundo, você se inscreve e também ativa os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros aí pela frente. Olha que legal, é só isso, é rápido, não cai o dedo e ajuda a gente bastante, tá bom? E agora bora lá de continuação. E o canalzinho aí que está trazendo este vídeo é o canal do Universo K-Pop. Pra quem não conhece, esse canal é maravilhoso. Ele é especialista em memes BR junto com o BTS, entendeu? Então junta uma coisa com a outra, é uma coisa maravilhosa. Então convido vocês a se inscreverem pra conhecer melhor o trabalho, ativa os sininhos pra receber as notificações de vídeos que eles gostarem e deixa um likezinho aqui e agora bora de surto, né? Porque agora a gente vai saber que bicho foi que pousou no percocinho ali do nosso integrante, que eu tenho que ver primeiro quem é, pra depois falar que é a pessoa. E tipo assim, o Diogo está se olhando e ele diz assim, e o Diogo está assim, se fodeu, não está em mim, então meu amor, você que lute, não é mesmo? Nossa, gente, mas quando cai um bicho nas doentes, a primeira coisa que a gente faz é pra outra pessoa tentar atirar, não é? Mas muitas das vezes a pessoa está o que? Fazendo o que de você? Rindo da sua cara enquanto você está ali, quase morrendo, cagando nas coisas, sabendo... Que bicho que tá no percoço, tem que fazer o que? A vida que tem Vocês também são daquelas pessoas que quando a bola estoura Você também leva susto, mesmo sabendo que ela vai estourar Eu não sei explicar muito bem não, mas eu tenho nervoso de saber que ela vai estourar E tipo, eu não tava muito esperando que ela ia estourar tão rápido A gente dá um pulinho E eu amei essas botas de cowboy O corpo, como é que é? As pernas de cowboy, o corpo de mulher Não sei, esqueci como é a música, mas bora lá Misericórdia Por um minuto eu achei que eu ia só ver as perninhas dele fazendo assim Mas gente, olha a cadeira que eles colocaram pra ele sentar Essa cadeira é horrorosa de se sentar, entendeu? As suas colunas ficam assim Tipo, você não pode encostar quando você tá cansado de ficar com pulo na reta Então se você for, você vai junto Vai com Deus Ai, tadinho Eita O que é isso? De nada Gente, é o Bicho Papão, né? Que apareceu ali na frente Meu amor, o Jay Hoop tomou uma reta Que eu achei que ele não ia parar nunca Toma, toma Toma Ai, que noxo Deus, esse aqui é memória, viu? Olha Chama a ambulância Esse U no final me mata! Eu faço isso, os médicos vão me quebrar no cacete quando escutar eu falando isso. Mas, gente, não faça, pelo amor de Deus, eu faço porque pra mim dá certo, entendeu? Não façam em casa, toma um remedinho, vai no médico pra ver o que que é. Mas quando me dá essas crises alérgicas, eu junto um tampão, assim, uma bolota de papel, faço assim bonitinho, tipo assim, uma balinha, sabe aquelas balas de coco? Eu deixo igual uma balinha de coco, papel de hênio, entuxa assim, ó, vou enfiando, taca assim, eu pareço até aquele morto, sabe, quando você coloca no caixão, não entuxa duas bolotas assim no nariz, fica assim, ó, a pessoa fica com as duas bolotas aqui. Então, sou eu, e isso ajuda de uma maneira quando começa a respirar, porque eu não utilizo o nariz pra respirar. Não utilizando o nariz pra respirar, a meleca não tem lugar pra descer, então ela fica acumulada, acumulou, o papel suga, então eu respiro pela boca. Aí quando vai passar o tempo, meu nariz já tá ótimo, eu não tô mais espirrando, passou minha alergia, não sei explicar qual é o fundamento ali por trás, mas o que que acontece pra que dá certo, mas, gente, dá certo. Dá muito certo. Quando eu tiro tudo, chega aquela tufa, sabe quando você tira um tampo, você vira assim o refrigerante, você tira a tampa e faz... Então, é eu tirando o tampão do nariz e descendo tudo que tá aqui dentro. Mas melhora, é uma boa tática. Eu vou te ameaçar, 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 eu vou te ameaçar. Eu vou te ameaçar, eu vou te ameaçar, eu vou te ameaçar. Sapo cururu. O cosplay do sapo. Gente, esse sapo tá meio diferente. Um pouquinho diferente. Vai que calma. Tu é chato pra caralho. Porra, que merda. Só o cu. Muito desossego, gente, pelo amor de Deus. Quando ele tira o dia pra te ameaçar, ser chato, pensa num bichinho irritante. Aquele momento que você fala assim, deixa eu arredondar. Eu não gosto de número quebrado. É tudo terminado em zero. Então é 30 anos, meu amor. E também a gente aumenta pra dar mais ibope, entendeu? Mas dois anos a mais, dois anos a menos, a pessoa não vai ficar tão curiosa pra uma árvore de 28 com relação a de 30, entendeu? Com a de 30 é muito mais tempo. Então, vamos colocar que é 30. Mas o homem não gostou, não. O homem fala, eu sei a idade dela. Então eu plantei, então eu sou o pai, então tem 28. E o repórter tá, árvore de 30 anos. Porque dá mais ibope, gente, colocar um número maior, entendeu? Árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último. Mas deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Mas beleza, então. Ué, você sabe quando é onde é o teu bairro? Beleza? Árvore com mais de 30 anos... Menos! Ih, você... Eu já não tô aguentando. Porque eu já vi, entendeu? Eu já vi. Aqui não aparece esse meme da árvore, entendeu? Mas, gente, dá uma coisa assim. Depois você procura. Meme do velho da árvore de 28 anos. Mas enfim, você leva as coisas. É sério? Eu? Não. Um minuto depois... Não entendi, pera. Karichol. Ah! Ai, que bonitinho! Meu Deus, que baladinhos! Gente! Ele era um filhote, gente. Por isso que ele tinha uma cor diferente. É filhote ainda? Será? Ou ele veio com uma cor diferenciada, gente. Tá ótimo. É maravilhoso do mesmo jeito. Gente, é meio que... Aqui, ó. Tá diferente, ó. Bochechão. Que susto! Nossa! Mas foi uma dor! Que os olhinhos se reviraram ali, ó! E não foi de um jeito bom não, tá? Foi de um jeito assim... Puta merda! Quebrei meu joelho! E as vezes você quer rir. Lógico. Aquele momento que você não tá cagando já tem quantos meses? Umas duas semanas, entendeu? Falei meses, mas não cagar em um mês? Meu amor! Você pode ir no médico, você tá com bosta até na garganta. Mas, tipo assim, ficou duas semanas ali sem ir no banheiro. Uma semaninha. Aí você pede o que? Seu amigo pra fazer o que? Essa aí. Vai explodir? Lógico. Levanta uma perninha um pouquinho pra sair com mais facilidade, né? Que aí as bolsas vai... Vuuu! Aí vai só aquela metralhadora. Pum, 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 pum. Cada apertado é uma bolsa. Tec, tec, tec. Ó, ó, ó. Ai, Jesus Cristo. Não brinca com isso. Nossa, gente. Meu Deus, eu sei. Ai! A cachorrinha velha tá assim pra ele. Você se fudeu, seu desgraçado. Eu já fiz isso quando era mais 9 e apanhei. Agora você vai ver só uma coisa. E olha a carinha de desespero. Tipo assim, fiz merda, pai. Eu fiz merda. Gente, ele quebrou a fucking mesa de coração. Aquele momento que você fica assim. Por quê? Só adotei essa praga. E falaram comigo que esse cachorro nunca ia crescer. Ia ficar pequenininho. E olha a jamanta que virou. Eu nunca tive cachorro grande, gente. Mas olha, ter cachorro grande deve ser uma coisa difícil de se lidar. Porque olha, se um cachorro pula ainda mais nessas mesinhas assim que tem, que a gente coloca pra enfeitar a casa. Aquela mesinha bem frufruzinha. Bem assim. Você olhou pra ela e ela quebrou? Nossa, gente. Os cachorros devem fazer a festa. Esse daí dá uma bundada. Ai, minha filha. Esse daí é o cachorro da bunda de ferro. O que quebrou foi é tudo. Teu primeiro beijo foi com quantos anos? Teu primeiro beijo foi com quantos anos e com quem? Foi com alguém do elenco? Eu sou santo, Patrícia. Eu não faço essas coisas. Tá vendo? Um santo não faz essas coisas. Faz por trás, entendeu? Na escondida. Os catim são os piores. Bicha, uma vez eu tava precisando de dinheiro, né? Aí chegou uma velha bem assim pra mim e falou assim Cuide do meu cachorro enquanto eu vou no hospital que eu te pago uma certa quantia. E eu falei, hum, babado, babado de cachorrinho. Cheguei na casa da velha, né? Gente, ficar com cachorrinho e ainda você ganha com dinheiro? Ótimo, queria. A velha era jamaicana, mano. A casa da velha em si já cheirava incenso. A miséria da mulher era tão calma que se apareceu esse matador de aluguel na frente dela, ele saia de lá evangélico convertido na parte de Jeová. Ela disse bem assim, eu fiz os brigadeiros, mas cuidado pra não comer muito. E eu falei, ok, né, bicho? Cuidei do cachorro. Duas horas depois eu fui comer o brigadeiro. Gente, cuidou dos cachorros. Você vai cuidar de um cachorro. Você vai ganhar por cuidar do cachorrinho e ainda vai comer brigadeiro. Já quero. Emprego dos sóis. Comi oito brigadeiros. Sentei no sofá pra assistir aquele desenho lá, o Miguel Mauser. O Miguel Mauser, mano. Dormi, acordei e abri o olho. O Miguel Mauser tava na minha frente, o viado falou bem assim pra mim. Acorda, rapariga. Gente, o brigadeiro, o brigaconha. Eu falei, não, bicho, eu dei um susto nele. Peguei o cachorro da velha, me traquei no banheiro. Falei, vai embora, miséria. Peguei o desodorante que tinha lá, bicho, ataquei no olho do rato, viado rato, jogou um travesseiro em mim. Quando eu olhei direito, o rato não era velha, bicho. Eu acho que tinha alguma coisa naquele brigadeiro, mano. Meu Deus, deixou a velha cega. Ficou o dia inteiro, não vai receber por ter trabalhado, porque quase matou a velha. Aí você vai lá falar, quero meus direitos. Você não tem direito a nada, porque você fez o quê? Quase assassinou a velha achando que era o Miguel Mauser. Misericórdia. Por que a faxineira não luta Karate? Porque ela já luta capoeira. Beijinhos, gente. Acabou o vídeo por aqui, porque essa foi... Olha, Tia Kiseudin, né? Tia Kiseudin e as suas piadas de velho, de tio, entendeu? Pra não falar que é preconceito com os velhos. Piada de tio. Não, pra mim já deu. Ué, ele sumiu p... Magic! It's a magic! Ó! A mágica! A que vozinha, tipo que aquela vozinha que acabou de acordar? Ui Ai, olha minha mão Ai, ai, olha a moto Tá Não falo mais que é Vozinha fofa de sono não Vozinha de arroto mesmo Aquela voz que Nossa, tá com catarro até nas orelhas Entendeu? Jesus amado Imitou Meu Deus Mistura a fazenda, né É a galinha sendo morta O porco gritando Porque vai ser o próximo, entendeu? Gente, que porra de risada foi essa? Ó, matou a galinha O porco medo Você que se foda Nossa, agressiva Eu, hein Não dou mais atenção Mas, gente Foi essa O videozinho de hoje Não é mesmo? Uma coisa assim Meio diferenciada Com o final do porco E da galinha sendo ali Quase esmagada Porque Isso nem risada não Parece Eu não sei nem remitar Agora do porco foi E o meu O pessoal falou que é uma chaleira Tá passada? Ah, eu amo vocês Me chamam de chaleira Eu vou pegar essa chaleira Vou dar na testa de um Entendeu? Se me chamar de chaleira de novo Vocês esperam só Vai amanhecer com a testa maior Do que já tem Brincadeira Brincadeira Gente, calma Então espero que vocês tenham gostado do video Muito obrigado pela companhia De todos vocês Hoje do dia Lembrando Depois de amanhã Estamos aí juntos E os novamente Ficou muito mais palhaçada E coisas perturbadas aí Que só a gente sabe fazer Não é mesmo? Um beijo Fica com Deus E até a próxima Fui Tchau